E aí gamers, tudo tranquilo? Espero que sim, e hoje a gente vai aprender a traduzir nossos games em tempo real. Mas antes eu preciso da sua ajuda. Abaixo desse vídeo tem um monte de botão top, mas os mais importantes, inscreva-se se você não for inscrito, deixe o like, seu joinha e o seu comentário. Ao fazer isso você ajuda o canal a alcançar mais pessoas, não quebra dedo e é de graça. E se quiser ajudar mais ainda, fique com a gente o máximo que você puder nesse vídeo. Eu sou o André e eu resolvi trazer esse aplicativo porque eu posto muito a gameplay às vezes, às vezes eu posto vídeo gameplay de jogos em inglês e aí a galera reclama, ah eu não gosto, se não tiver em português eu não jogo. Então para resolver esse pequeno problema eu trouxe esse aplicativo que chama Morte, isso mesmo. O nome dele é Morte, mas ele não traz perigo a ninguém não. Vamos lá, deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. A página dele está em coreano, mas eu vou deixar isso aqui na descrição desse vídeo caso você queira conhecer o projeto. Está em você traduzir, você vem cá, traduz o português, você vai conhecer mais o projeto deles aqui. Mas a parte, eu vou deixar os dois links, o link aqui da página deles e eu vou deixar também onde baixo o aplicativo que é o drive deles, é onde eles colocam o aplicativo para disponibilizar para todo mundo. Então vem cá, dá dois cliques nele aqui, você vai começar a baixar o aplicativo. Vai falar assim, não é possível verificar se há vírus nesse arquivo. Eu já baixei no meu PC e já fiz a verificação, não tem vírus. Então vem cá, fazer o download, ele vai baixar aqui para algum lugar, eu vou põe downloads aqui mesmo, vou vir aqui, vai baixar, vou abrir a pasta e a gente vai descompactar para descompactar o arquivo, precisa de um RAR, um 7-Zip, aí é o aplicativo que você prefere usar. Eu no meu caso aqui, eu vou usar o 7-Zip, vou vir aqui e vou descompactar nesse lugar aqui, extrair. Ok, vamos clicar aqui e o aplicativo que você vai descompactar é esse aqui, o Morte esse XZ. Vamos abrir ele aqui, deixa eu minimizar essas janelas aqui. Vai abrir essa janela branca aqui, você clica com o botão direito em cima dela e põe fechar. Agora a gente vai fazer a configuração do programa. Vem aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar isso daqui, quando você abrir vai estar desse jeito, você vem cá e coloca ganho OCR. Ok, pronto. Você desmarca essa caixinha, é muito importante, não esqueça de desmarcar essa caixinha aqui. Aqui na tradutor básico você deixa do jeito que está do Google, tem vários outros tradutores aqui, mas o melhor é o do Google. você deixa ele, não muda. Ele é mais rápido, na verdade. Tem os outros aqui que funcionam, mas esse aqui do Google é mais rápido. Agora a gente vai para a parte do texto. Na parte do texto aqui vai da sua imaginação. Aqui você pode mudar a cor, mudar a cor do fundo, aumentar a letra, mudar a fonte, aumentar a fonte. Eu vou deixar aqui no 16, e aqui você pode mudar as cores. Pode fazer o que você quiser aqui. Você pode fazer alinhamento aqui. Pode alinhar no meio. Eu vou deixar padrão aqui desse jeito mesmo. Tem essa parte de configuração. Isso aqui é muito importante. Agora você tem que abrir o jogo. Você tem que especificar a janela que você quer traduzir. Porque se você não especificar a janela que você quer traduzir, o negócio vai ficar muito bagunçado. Vai ficar muito esquisito. Então, eu vou abrir o jogo aqui, o Guild Saga. Vou abrir ele aqui. Ok. Vamos abrir ele aqui e vamos deixar abrir aí. Pronto. Abrimos o negócio aqui. O jogo, o Guild Saga. Agora vamos escolher a janela. Vou vir em cada aplicativo e vou escolher a janela dele. Está aqui, Guild Saga. Escolher. Ok. Isso aqui pode fechar. Depois que a gente escolheu, está certo. Agora essa parte, não precisa de mexer em mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, no nosso caso, nós vamos traduzir do inglês para o português. Mas aqui você pode pôr do coreano para o português, do coreano para o inglês, da forma que você quiser. No nosso caso aqui, vai ser do inglês para o português. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou colocar português. Esse aqui, a gente vai vir aqui. Deixa eu colocar brasileiro. Você pode colocar brasileiro ou português. Eu vou colocar brasileiro. E aqui também brasileiro. Ok. Tá? E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente fazer. Tá? Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. E pronto. Então, vem aqui e aplicar. Tá? Aplicamos. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui nesse lugar. E eu vou colocar continuar. Aqui tem como traduzir também o menu, mas eu vou eu vou direto aqui, não tem muito diálogo, para a gente poder fazer a tradução aqui. Então, vamos deixar entrar no jogo aqui. Vamos lá. Tá. Vamos lá ver se a gente conversa com alguém aqui. Eu vou conversar com esse carinha aqui. Vamos apertar o E aqui. Ele vai começar a conversar com esse carinha. Tá. Agora, o pulo do gato. O pulo do gato é essa janelinha aqui, ó. Você vem nessa janelinha aqui. A primeira coisa que você vai fazer aqui é procurar, que é isso aqui. Deixa eu arrastar... Deixa eu... Não. Deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu pegar essa janelinha aqui. Vamos colocar aqui embaixo aqui. Você... É... Quando você clica nela, ele já vai começar a... A fazer você encontrar a tela. Mas eu fechei lá e eu venho aqui adicionar a área OCR. Vem cá. E você seleciona o que você quer traduzir. Tá. Seleciona aqui. Ok. E põe aqui confirmar. Confirmado. E põe translate. Sim. Olha lá. Ele já vai começar a traduzir. Ah, mas ficou fora a janelinha. Você pausa o negócio aqui. Pausa ele. E vem cá. E arrasta ele aqui pro lugar que você quer. Pra ficar mais organizadinho. Vem cá. Estica aqui. Vamos deixar um negócio mais bonitinho aqui na tela. Ok. E... Ok. Já começou a traduzir. Então vamos aqui. Olha lá. Ele começou a traduzir. A tempestade está se formando. Aguente firme. Ou o mar levará o que resta de você. Olha que maravilha. Pronto. Você já não vai ter muito mais problema se o jogo for em inglês. Mas vamos ver aqui que tem mais de diálogo. Agora apareceu uma coisa aqui embaixo. Ah, mas não traduziu. Não. Isso é fácil. A gente vai resolver. Vamos vir aqui com a janelinha de novo. Eu vou pausar. Vou procurar mais uma área. Vou adicionar mais um OCR aqui. Vou vir aqui. Onde eu quero traduzir aqui. Vou vir nessa parte aqui. Ok. Deixa eu aumentá-la aqui um pouco. E ela já vai começar a traduzir. Confirmar. E traduzir. Ah lá. Agora já traduziu também as perguntas. Quem é você? O que traz a bordo do navio? Saia. Então vem cá. Vou escolher um. Quem é você? Ele já vai começar a traduzir de novo. O punho de véu. O cavaleiro da guilda dos heróis. Desde antes de você estar sem panos. Né? Tá? Eu venho cá. Escolho o próximo. Tá? Já tá começando a traduzir tudinho. Vem cá. Tem o próximo aqui. Aí não traduziu o último aqui. Uh. Mas e agora? O que eu faço? Vem cá. E conserta aqui a tela. Vem cá no aplicativo de novo. Pausa. Vem na parte de baixo aqui. Deixa eu ver. Ah. Eu cliquei, né? Não vai ter jeito agora. Deixa eu vir aqui. Eu cliquei fora. Sumiu a tela. Deixa eu continuar traduzindo aqui. Ver se vai aparecer. Agora apareceu de novo. Então o que a gente vem aqui? Deixa eu vir aqui na parte do CR. Eu dou um pause aqui. Vem aqui. Xirt aqui. Tá? E vamos arrastar aqui pra consertar. Arrastamos. E agora ele vai pegar aqui o saia também. Isso você vai organizando. Conforme você vai jogando, você vê ali onde que tá o erro. Ele vai organizando, né? Essa parte que eu cerro aqui. Por que que ela tá... Deixa eu pegar ela aqui. Ok. Confirmar. E vamos traduzir. Agora vai traduzir tudo? Acho que sim, né? Olha lá. Começou a traduzir tudo. E vamos sair. Vai embora. A última parte aqui. Sair, né? Que não é vai embora. Sair. Tá, agora vamos ver o próximo aqui. Vamos conversar com mais alguém aqui. Conversar com mais alguém aqui. Vamos pegar o E aqui. Tá? Agora eu não preciso de fazer mais nada. Porque a tela já tá aonde eu coloquei. Então não preciso de eu fazer mais nada. Já tá traduzindo tudo. Aí, ó. Aqui já apareceu as perguntas. Quem é você? Vejo que você está revisando as cartas de navegação. Você pode me mostrar onde estamos agora. Por que é tudo. Tá, ok? Eu vou perguntar aqui quem é você. Ele já vai começar a traduzir. Isso aí você vai fazendo, né? Apareceu alguma coisa aqui. Você vem de novo com o CR. Apareceu alguma coisa aqui. Você pausa. Vem com procurar aqui. Você vem com o CR. Por exemplo, tem alguma coisa aqui. Você seleciona. E ele vai começar a traduzir o que tá aqui. E por aí em diante. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do pequeno tutorial, né? Não é... Assim... É o meu primeiro. Me desculpe se eu não fui tão bem aí. Mas eu espero ter ajudado aí. Pra você jogar seus jogos agora em português. Espero que tenham gostado. E eu preciso da sua ajuda. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Deixe o seu like, seu joinha, seu comentário. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Não quebra dedo e é de graça. Então é isso aí. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau.